Donald Trump demarcou-se de presidentes anteriores participando numa série de comícios através do país para agradecer aos seus apoiantes. Trump afirma que pretende unir o país depois de uma das campanhas mais divisivas da história recente. Nós vamos estar as nossas divisões e unificar o nosso país muito, muito dividido. Quando os americanos são unidos, não há nada que não possamos fazer, nenhuma tarefa é demasiado grande e um sonho demasiado grande. Mas a oposição ao novo presidente continua grande e ficou patente durante a recente votação do colégio eleitoral em vários estados, incluindo a Flórida. E em Wisconsin, onde manifestantes anti-Trump fizeram também ouvir as suas vozes. Apoiantes de Trump pedem aos seus opositores que dêem uma chance, como o conversista republicano Kevin Brady. Penso que o presidente Obama foi divisivo. Espero que o presidente eleito Trump continue a dialogar com o Congresso e com diferentes grupos de pessoas do país e veremos se podemos avançar unidos como um país. Essa é uma expressa. Mas o antigo candidato presidencial Bernie Sanders apelou aos democratas que resistam a Donald Trump. Quando nos juntamos, nem Donald Trump, nem ninguém, pode parar-nos. Vamos em frente juntos. Obrigado a todos. O modo como Trump vai lidar com o desafio de unificar o país é importante, diz o analista Johnny Oda. Cabe-lhe começar a criar pontos com cerca de 70 milhões que votaram na outra pessoa. Isso é um desafio real e não é um desafio com que todos os presidentes se deparem. E será um importante desafio ver como é que o presidente vai fazer e se o fará nos primeiros meses da sua administração. O presidente George W. Bush deparou-se com um panorama semelhante em 2001, depois da sua disputada vitória contra o democrata Al Gore. Na sua tomada de posse, Bush ponte a unir o país. A nossa unidade e a nossa união é o trabalho sério de líderes e de cidadãos de cada geração. E esta é a minha promessa solene. Vou trabalhar para construir um único país de justiça e oportunidade. O público, diz o analista David Eagles, acolherá com agrado um apelo à unidade. Temos sido um país dividido e obviamente a eleição demonstrou que foi muito renhida conforme esperado, mas estou muito esperançado. Se olharmos para a história nestes períodos, tradicionalmente o público americano dá o seu apoio ao novo presidente para levar a cabo o seu trabalho. Mas os esforços para abrandar o azedume político saído das eleições poderá ser complicado logo à partida pela promessa de Trump de abolir e substituir o sistema de saúde criado pelo presidente Barack Obama.